Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sâmica Gamer, hoje eu tô aqui com minha irmã! Beca Gamer! Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, Mander Blaster 2! Bom, hoje eu vou trazer uma gameplay aqui pra vocês, né? Olha, eu consegui pegar... Pra quem não conhece o Mander, é um do xerife, inocente e... O Mander! Ó, como vocês viram aqui, o... né? Como eu já gravei o primeiro vídeo, eu acho que vocês já devem ter assistido, mas eu expliquei lá tudinho! Hoje, o meu irmão não tá sozinho! Hoje eu tô com minha irmã, né? Vamos trazer juntos! É, então nós tá trazendo juntos aqui uma partida de Mander para vocês verem como é que é! E nós dois, né? Que jogar com a amiga é mais divertido! Então vem! Com a irmã, né? E com o irmão também! Amigos, irmãs, tudo! Tudo, gente! É tudo divertido, galera! Recomendo você jogar Mander, é muito legal! Gente, eu se gravei aqui, ó! Ó, consegui, ó! Mano, eu espero que eu seja o Mander, porque eu não fui o Mander até agora, galera! É tipo... Eu fui o Mander, não fui o Mander até agora, galera! Na outra partida eu não fui o Mander! Como assim eu não fui o Mander, galera? Então bora começar o seu Mander agora! É ruim, hein? Esse é o Mander é ruim, né? Mano, é ruim! Xerife! Minha irmã é xerife! Ô, Rebeca! Mano, não pode falar, Peca Gamer! Você não pode falar que você é, né? Tem que esconder! Ih, bebê! Mas nós sabemos que você é o Xerife agora! Eu não! Ó, já mataram um aqui, já mataram um aqui! Cuidado, cuidado! Eu não sei quem é! Hum, esse menino parece... Eu? Não, você não! Eu não sei se eu sou o Mander! Vocês estão vendo aí na minha tela, galerinha? Eu não sei se eu sou o Mander! Não estou vendo a tela dela e eu não sei se ela é o Mander, galera! Vai, Telesport! Vai, Telesport! Vai, Telesport! Vai, Telesport! Vai, Telesport! Meu Deus, Telesport! Vai, Telesport! Funciona! Funcionou, galera! Gente, todo mundo está usando! Eu estou querendo usar, mas eu não posso usar porque todo mundo está usando! Mano, galera, eu acho que já aconteceu... Mano, vamos ver se nós... Eu vou tentar encontrar um ovo da Páscoa Lendário! Gente, já está piscando a luz aqui! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver essa menina! Erro! Corre! Ela é o Mander! Quem? Não sei! Meu Deus, a porta está fechada aqui, galera! Alguém é o Mander? Alguém ali tem... Ali dentro está o Mander! Ela é o Mander! Ele não é o Mander! Pensei que ele era o Mander, galera! Você acha que não é o Mander, galera? Mas o ursinho também era, né? É, então, galera! Da última vez, como vocês viram, o ursinho me matou, né, galera? Deixa eu ver um pouquinho dessa porta aqui! Já vou usar isso daqui também! Eu vou vir pra cá! Manda, a menina está azul! Rebeca! Gente, olha como eu estou! Isso, eu acho que ela morreu, galera! Morri! Ganhamos! É isso! Meu irmão, eu acho que ela matou ele, eu não sei o que! Ele pegou minha face! Não, ele pegou... Segundo bando na partida, Rebeca! Ah, não dá! Galerinha! Ele pegou meu negócio e queria assim! Ah, tá! Sim! Bora! Escolha esse daqui! Esse mapa aqui é muito da hora, galera! Esse mapa aqui eu voto demais! Ah, eu acho que o militar vai ganhar! Eu acho que é... Eu acho que é mil bases, mil bases! Não, galera! Esse mapa aqui eu sei esconderia secreto até demais! Não, galera! Eu sei que a gente não tem que se esconderia, gente! Eu desculpi! Galera, eu sei que ele... Eu deixei o meu fone da minha irmã cair! Ah, eu sou inocente de novo, galera! Ah, não, mano! Eu tenho que ser todo de inocente, é isso mesmo? Ah, não, galera! E você, Rebeca? Eu não sei o que ela é e ela não pode falar o que é! Eu não sei, mas eu acho que ela é um mander, hein! Tá, tipo, tá meio suspeito! Ficou quieto até agora, tá... Não falou nada! Ela não é um mander! Ficou um princípio, tem um ótimo dia! Meu Deus, galera! Ela era o xerife, ela era o quê? Não era nada! Não era nada! É isso mesmo, galera! Ela não era nada, eu não sei o que ela era! O mander saí! Meu Deus, galera! Quem é o xerife, mano? Galera do céu! Eu vou matar o mander! Sai da frente! Que eu vou matar o mander! Fica pulando, galera! Galera, não fica com a bobeira, não! Não, eu esqueci! Não, eu já matei! E aqui? Ai, galera! Tá muito tensa! Tô batalha, galera! Mas eu vou matar aquele! Gente, você se meu irmão! Ai, ele me matou! Ele era silencioso, o mander, mano! Ele era silencioso, bebê? O mander ou ele fazia barulho? Não, eu achei! Não, a galera morreu! Gente, os meus cálculos, ele era... Tava silencioso! É, pelos meus cálculos, eu acho que ele tinha esse negócio aqui, que eu acho que é muito bom! Ele comprou o Game Pass! Não, o Game Pass não! Ele comprou esse daqui que eu tenho! Mano, eu recomendo você comprar isso, porque, tipo... Mano, quando você bate uma pessoa escondido, ninguém escuta! Então, não dá pra saber se o mander matou ou não matou! Mano, é muito bom isso! Ou você compra esse daqui, que é mais caro ainda, que é o melhor... Eu acho que, tipo, é um dos melhores que tem, né? É o do Invisível! É muito bom também! Esse daqui, eu acho que eu não sei o que ele faz! Escreve aqui nos comentários! Esse daqui que troca... Isso daqui! E eu não sei o que que isso faz! Mas, bom! Vamos ver quem vai ganhar, né? Olha o mander aí, galera! Meu Deus, gente! Pega a arma, gente! Eu tomo aqui, ó! Gente, eu tomo aqui, ó! Ai, ele vai voltar pra lá! Mano, tá todo mundo ali! Acho que ele agora... Hum, eu acho que o mander ganhar! Eu acho que o mander ganha! O mander já ganhou! O mander... Meu Deus, mander! Olha pra frente, caramba! Gente, eu não quero mais assistir! Mano! Gente, eu vou lá pro lugar secreto, gente! Manda, o que que o mander tá fazendo, galera? Pra quem não sabe o lugar secreto... Ah, é verdade, ó! Quem não sabe o lugar secreto é esse daqui, ó! Que tem do mander ganhou! Vou mostrar pra vocês no outro vídeo, ó! Mas todo mundo conhece, né? Então, vamos lá pro lugar secreto, secreto! Eu vou me travar, menina! Tá tudo... Meu Deus, mander! O que você tá fazendo, mander? Morri! Morri! Mander, procura aí direito, por favor, mander! Gente, meu personagem... Acabou o tempo, o mander perdeu por... Mano! Ô, mander! Meu Deus, véi! Ê, mander! Que feio! Não matou todo mundo! Que feio! Que feio! Quer dizer, matou a grande maioria, né? Mas o mander tava te procurando o quê, mais ou menos? Eu acho que as pessoas, né? Mas ele tinha visto uma pessoa, eu acho! Ou ele tava jogando... Não sei o que aconteceu, galera! Gente, o mander chegou do nada! Vamos ver se eu vou ser o mander agora, galera! Por favor, tomara que eu seja o mander! Mander, mander, galera! Tomara que eu seja o mander, porque eu quero mostrar muito pra vocês a função do mander, como é que é! Que, como vocês viram, eu fui o xerife... Eu não fui o xerife, mas eu consegui pegar a arma do xerife pra mostrar pra vocês... Que tem que atirar, né? Essas coisas pra matar o mander! E não consegui atirar, porque minha mira é toda torta! Mas, agora eu acho que eu vou conseguir... Agora eu acho que eu vou conseguir ser o mander! Eu espero, né? Porque na última partida... Mander, 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 mander... Mander, 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 mander... Eu vou começar a chorar, galera! Meu Deus, mano! Eu nunca mais fui mander na minha vida! Gente, meu irmão não tá sendo o mander! Aí, tipo assim, quando você é o mander... Ô, galera, quando você chega... Eu vou ficar quieto, tá bom? Eu vi quem era o mander, só corre, né, galera? Xerife, faz alguma coisa aí! Não, morreu! Morreu! Ai, Rebeca morreu! Ih, Rebeca! Ih, Bebeca Gamer morreu! Ela escapou? Ih, não! Não, tá todo mundo aqui, tá ligado? Meu Deus, ela quase me acertou! Eu só vi uma flaca voando aqui, galera! Meu Deus, gente! Meu Deus, já pensou como você gritasse a sua cara mudasse? É, nossa! Tá assustado? Mano, eu vou sentar aqui, galera! Não, 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 eu vou sentar mais ou menos assim! Acho que o modero não vai sair dali mesmo! Ô, xerife, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai! O lugar secreto, ele é tipo assim... Vai lá, xerife! Gente, tem essa partinha, ó! Eu acho que vai, 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 vai! Ah, xerife, é sério! Vai! Aí tem essa sala aqui, ó, que eu não sei... Quem tá pra dentro? Quem tá pra dentro? Quebrou! Quebrou! Nego, você viu? Nego! Nossa! É! Ah, o modero vai tentar me matar? É sério! Ah, ele vai me matar! Acho que tamo junto nessa jornada, mando! Uh, prazer! Uh, uh! Gente, eu tô presa! Ai, vou descaper esse cabelo! Você fica presa agora? Meu Deus, é que você ficou presa aí? Eu não tô querendo mais sair! Vai, vai, xerife, corre, xerife! Corre, xerife! Eu não consigo mais! Gente, eu não consigo sair, não tem saída! Mano, eu vou assistir o mandro, ele é aqui, ó! Eu acho que eu vou correr! Ele entrou aqui! Não, eu entrou aqui! Ele entrou aqui, Rebeca! Eu deixo porque ele não nasceu! Esse mandro, eu acho que ele é novo, mano! Ah, mulher! Que matei, gente! Nice! Eu não sei também, obrigado! É muito torta e dessa vez foi tudo reta! Não dá pra entender! Mas conseguimos salvar, fui o herói! Vamos botar nesse daqui, ó, galera! Vamos botar nesse, nesse daqui, ó, gente! Nesse daqui, ó! Gente, eu deixo pro lado! É, esse daqui vai ganhar! Agora, eu acho que... Meu Deus, gente! Por favor, que eu seja o mandro, galera! Por favor, please! Manders! Please! Please! Oh! Mander, mander! Mander, vai ser dois! Please! Coloque eu como mandro, please! Mano, tomara que eu seja o mandro agora, galera! Mano, foi lindo o que eu fiz com, tipo... Com o negócio! Porque ninguém tava acertando ele! Ele tava muito escondido! Quando ele veio pra cima de mim... Pau! Ele levou um duzentos! Uhul, galera! Mas cadê o mapa? Cadê? Vai começar, vai começar, galera! Vai começar! Mander, mander, mander! Mander, mander! Porque eu choro, galera! Xerife! É, minha irmã é o xerife, né, galera? Eu acho que ela é o xerife, né? Porque ela gritou aqui, né? Então, não é você de novo, não, né, cara? É porque choras, cara! Porque choras! Ih! Agora você não sabe por que eu sou xerife! Por que choras, bem? O cara tá triste! Acho que ele ficou triste! O cara ficou triste! Ele fez isso e aquilo! Acabou! É isso? É isso? Bré! Tá bom, né? Eu já ganhei a partida, gente! É, então, né? Tá bom, então, né? É, tá bom, então! Então foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like! Se inscreva no canal! E é isso! Falou, galerinha! Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Mas vocês querem que o meu irmão faz mais vídeos comigo? Escreva aqui nos comentários! Falou, galerinha! Tchau! Tchau, tchau!